Mas o velho tema sempre vem à tona, chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, mas chora. É, o teu castigo, brigou comigo sem ter porquê, eu vou festejar o teu sofrer, o teu penar. E aí, esse pedacinho aqui, eu quero ver todo mundo cantando comigo. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Pode ser? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL